Vamos falar aqui, rapaziada, sobre os playoffs. Eu quero pegar a opinião da galera porque eu senti a tabela ali de quarta, de final, semifinal pra um lado bem mais difícil do que pro outro. Mas parece que algumas pessoas não. O Robozinho falou que achava o outro lado da tabela ali, que a Kabum pode dar trabalho. Como ele falou, Kabum contra a Vorax, imagina que passa da Red também. Você acredita na Kabum? Eu acho que a Red ganha da Kabum, mas eu acho que se por algum acaso a Kabum ganhar e cair contra a Vorax, eu não vejo a Vorax ganhando. Você achou que o outro lado da tabela tá mais fácil ou tá mais difícil? Porque na minha cabeça o lado da Red e da Kabum tava bem mais fácil até pegar a Vorax. É, eu acho que... Pegada essa pergunta? Não sei, sinceramente. Acho que a Vorax tá semis, a Vorax acho que é mais difícil que o Flamengo, nas semis. Mas nas quartas, eu não sei. Quem quer dar lá entre Laude, Red e Kabum, assim, eu não sei. Sinceramente. Não sabe a diferença. Dudão, você tem opinião aí, Dudão. O que você falou, né? Que preferia pegar a Pen, mas no outro cenário, você acha que contra a Kabum, Red, a expectativa pra playoff era alta, assim? Porque eu confesso aqui, pelo menos a minha visão de fora é que, mano, pro time da Red e também da Kabum, eu acho que a Vorax, mano, já tá com um pezinho lá na final, porque eu não consigo ver esses times tão fortes no playoff. Nem a Red, nem a Kabum. Por isso que eu achei o outro lado da tabela mais fácil. Mas o que você achou, Dudão? E qual são os seus favoritos aí? Quem que você acha que passa aí? Cara, eu acho que, particularmente assim, eu acho que é muito difícil a Vorax perder ou pra Kabum ou pra Red. Então, eu sinto que o lado que eu tô, que o Robô tá aí, que o Flamengo tá, né? Mais fácil. Mas, eu acredito também, acho que o Robô falou, né? Que se a Kabum for contra a Vorax, existe um mundo. Existe um mundo ali que o Weiser gosta de ganhar do FNB. Então, acho que existe um mundo, tá ligado? Mas, eu assim, acho difícil a Kabum passar até pela Red, tá ligado? Mas, se passar, eu acho que a Red não passa da Vorax. Se tem alguém que passa pela Vorax, é a Kabum, mas a Kabum não passa pela Red. Então, deu um birimbolo ali. E, acho que o meu lado, acho que tá mais fácil. Acho que se, não sei, se o Flamengo continuar jogando do jeito que tá, ou a gente ou a PEN passar, eu acho que a gente consegue ganhar, sim, do Flamengo. Eu acho que pegar a Vorax é muito mais problemático do que pegar o Flamengo. É quase como Pokémon ali, aquelas quartas de final, né? Um tem vantagem com o outro, e a água tem vantagem em cima do fogo, e desvantagem contra a planta. Mas a Vorax é o Mewtwo. Tem que fazer, pô. Ah, a Vorax é o Mewtwo. Caralho, mas aí vocês estão colocando os caras num patamar que não existe. É isso que eu ia falar. Era isso. Ai, puxa, cara. Era isso que eu ia puxar agora, rapaz. Talvez a Vorax entre pela primeira vez, pelo menos na minha visão, na história, é um time que deixa de ser azarão. Eu não vou dizer azarão, mas azarão é o título, pelo menos. Porque a Vorax sempre... Coadjuvante. A Vorax sempre foi coadjuvante. Coadjuvante. Ali beliscava uma semifinal, beliscava alguma coisa. Mas assim, você olhar pro time e acreditar neles campeões, não tinha acontecido ainda. Pra mim é a primeira vez, e vamos ver como é que os jogadores vão lidar. Como o Renger acabou de falar, rapaziada, o fato, pressão, expectativa, muda a gameplay demais de vários jogadores. Tem jogador que não tá desacreditado, então o cara joga livre, joga brincando, e isso dá muito certo. E quando bota essa pressão de... Ou a Vorax é o melhor time do campeonato, vamos ver os caras jogar. Aí dá aquela pegada. Mas o que me chamou a atenção aqui, Renger, é que o Flamengo não tá valendo nada. Todo mundo falou que o outro lado tá mais difícil só por causa da Vorax, porque as quartas de final é bem mais difícil, mas a Vorax, na visão de todo mundo aí, bem mais difícil que o Flamengo, Renger. Não é possível. Você já falou sua opinião aí pra não colocar eles num pedestal. Na sua visão, a diferença de gameplay tá tão alta assim hoje? Não é possível. Mano, eu acho justa essa perspectiva do pessoal, né? Tipo assim, a gente teve, né, nas últimas três semanas, a gente decaiu bastante de nível mesmo. Mas, como eu falei, velho, a gente não desaprendeu a jogar. Acho que ninguém nesse playoff aí é burro o suficiente de subestimar a gente, tá ligado? Então, assim, é tipo, criou-se uma narrativa pro público, e de fora de que talvez a gente seja um time fragilizado, mas, mano, o buraco é mais embaixo, tá ligado? Ainda mais em playoff, ainda mais se for presencial, a gente não vai dar uma brincada, velho. Tem essa chance ainda? A Riot não confirmou 100% que vai ser online? Existe ainda essa chance de acontecer alguma coisa presencial? Ou não? Ah, mano, não sei dizer. Acho que pelo menos a final... Pelo menos a final. Tendo em vista que foi a última final, né, foi. Então, acredito que seja também, mano. Se Deus quiser. Ó, dá um hype, né, mano? Mesmo sem torcida, só de botar os jogadores, eu acho, inclusive, já fica a dica aí, rapaziada. Se for sem torcida, bota os caras logo um de frente pro outro, faz aquele stage redondinho que fica todo mundo vendo os outros. Muito mais da hora de jogar, mano. Muito mais da hora de jogar e de assistir os caras se farpando lá também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.